A Arena Esportiva de Pontal do Ipiranga ficou agitada neste final de semana. Crianças, adolescentes e adultos foram participar das disputas de beat tênis organizadas no circuito. O primeiro dia na Arena de Esportes de Pontal do Ipiranga foi bem animado. A programação, que este ano traz várias modalidades, seguirá por todo o verão. Além das competições, turistas e veranistas poderão realizar clínicas para aprender mais sobre a modalidade de forma gratuita. Teremos um verão aí muito agitado aqui no Balneário do Pontal do Ipiranga, com essa arena esportiva belíssima aqui, para a grande realização de grandes eventos, seja através de competições e também as clínicas esportivas. Cerramos aqui o nosso calendário, as nossas ações aqui na Praia do Pontal do Ipiranga com beat tênis. Também teremos o beat soccer no decorrer da programação durante essas semanas. Assim também teremos o surf, também teremos o frescobol, enfim. São várias modalidades que serão exercidas aqui e oferecidas para todos os praticantes. Aqueles niarenses que estão aqui na praia e também o turista. E não é só os adultos que podem participar, não. Na categoria infantil feminino, a Ana e a Bianca conquistaram o segundo lugar na categoria iniciante no beat tênis. Foi uma experiência muito boa, eu me diverti muito e eu espero que tenha mais vezes. Pretendo participar assim mais vezes, foi uma experiência muito legal. Já na categoria adulto iniciante feminino, a Camila e a Vanessa, que já são praticantes do esporte, saíram na frente e foram as campeãs. Ah, é muito legal, né? Que é um esporte muito divertido e ser campeã a gente fica mais feliz ainda, né? É um especial, porque a gente treina, né? E a vitória é muito importante, né? É fruto do treinamento. E se dentro da arena é essa dedicação toda, na torcida o sentimento é o mesmo. O José Hildo também é praticante do beat tênis. Veio prestigiar a competição e achou o máximo esse ser um dos esportes escolhidos para agitar o verão esportivo. Muito bom, é maravilhoso poder passar um final de semana nesse nível, né? Praticando esporte, curtindo natureza, praia, o tempo, o clima ajudou bastante, né? Que ontem choveu, mas hoje está um dia maravilhoso, com bastante sol e propício para praticar esse esporte. Ainda recente aqui no nosso estado e no nosso município, mas que com grande adesão, muitos jogadores praticando. Então, está fantástico. As clínicas e competições acontecerão sempre aos sábados e domingos, até a primeira semana de fevereiro. Para participar, é só ir até a Secretaria de Esporte e Lazer de Linhares. As clínicas é aberta ao público, é só chegar e participar em um determinado horário pela manhã. E as competições e as inscrições são abertas pela Secretaria de Esporte e Lazer em Linhares. Então, tem que fazer as inscrições. As inscrições serão de segunda a sexta na Secretaria, até o número limitado, né? Nós temos os limites aí de inscrições. As programações são programadas todos sábados e domingos, durante o janeiro. E novidade, irem emendar até o carnaval. Na próxima edição, a gente traz mais uma matéria bem legal sobre o final de semana em Pontal do Ipiranga. E a gente traz mais uma matéria bem legal sobre o final de semana em Pontal do Ipiranga.